A justiça proibiu o governo do Rio de Janeiro de conceder novas isenções fiscais. Para o Ministério Público, essa política que reduz os impostos das empresas é a maior vilã da crise financeira do Estado. O grito é de moradores do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. O protesto foi em frente ao prédio onde mora o governador em exercício, Francisco Dornelis, no Jardim Botânico, um dos bairros mais nobres da cidade. Eles querem que o governo restabeleça o serviço do teleférico na comunidade. Sem receber verbas do Estado, o consórcio responsável paralisou o transporte por tempo indeterminado. A gente tem condição de pagar R$ 3,00, R$ 3,50, R$ 3,80 de ônibus. Então a gente está prestando muito do teleférico. Para o Ministério Público, a falta de dinheiro do Estado para pagar funcionários e fornecedores têm uma explicação, a política de renúncia fiscal para as empresas instaladas no Rio. Para os promotores, por causa dessas isenções, o governo deixou de arrecadar cerca de R$ 150 bilhões entre 2010 e 2015. O Ministério Público conseguiu na Justiça uma liminar que proíbe o Estado de conceder novas isenções de tributos. Para o promotor, a renúncia fiscal corresponde a quase cinco vezes o valor da arrecadação dos royalties do petróleo. Está bastante claro que precisa ser revista essa política de renúncias fiscais no Estado do Rio de Janeiro. Ela é nociva para o caixa do Estado? Diretamente nociva ao caixa e, sobretudo, à população, que vive na esperança de ver ser atendida as políticas públicas essenciais. O governo do Estado informou que vai recorrer da decisão e assegurou que a política de incentivos fiscais visa a descentralização da economia, além de gerar emprego e renda. Sobre o retorno da operação do teleférico, a Secretaria de Transportes afirmou que a prioridade é pagar os salários do funcionalismo.